Música Sejam bem-vindos a mais uma edição da TV Fábrica de Cultura Zona Leste. Eu sou a Thais e eu estou aqui nas dependências do Museu Catavento para contar para vocês tudo o que rolou e o que vai rolar na Fábrica de Cultura no final de semana. Na Fábrica de Cultura da Vila Cruzá, no sábado, acontece o Sarau das Artes. No domingo, rola o quarto aniversário da Fábrica de Cultura da Vila Cruzá. Na Fábrica de Cultura de Sapopemba, no sábado, tem Fábrica Rock and Roll. E no domingo, Mostra de Dança. Na Fábrica de Cultura do Itaim Paulista, na quinta-feira, rola o espetáculo de dança Olhar de Neblina. Na sexta, a partir das duas e meia da tarde, rola o espetáculo teatral infantil Alona Caiu. E às sete e meia da noite, Tributa Tropicália. No sabadão, rola o Festival de Dons e no domingo, a Comunidade é um show. Na Fábrica de Cultura do Parque Belém, o espetáculo teatral Alona Caiu acontece na quinta-feira. No sábado, rola o evento Geração de Pensadores e no domingão, Hip Hop Show. E na Fábrica de Cultura da Cidade Tiradentes, no sábado, rola a Mostra de Dança e no domingo, Hip Hop Show. E além de tudo isso, ainda vão rolar as sessões de cinema na Fábrica de Cultura. Confiram agora os cartazes com a programação. Música E agora a gente vai conferir tudo o que rolou na Fábrica de Cultura no final de semana passado. Música 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 Então é isso aí galera, aproveitem a programação dessa semana. Semana que vem eu volto com mais novidades. Música 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 Música